Uma sensação boa de vir pra cá, porque eu fico mais aqui do que na minha casa. Então são pessoas que a gente tem vontade de pegar, abraçar, beijar e falar, não desista, né? Porque essas crianças precisam de vocês. Vamos fazer aqui uma ação que vocês não vão esquecer nunca. Vai ser melhor que a primeira, eu te garanto.